hora de dica feminíssima por aqui e a gente vai falar de cirilando a cirilando que é esse novo conceito esse novo bistrô que abriu aqui em Porto Alegre que fica na Anitta Garibaldi esquina com a Freira Alemão e que traz aquele gostinho de praia para o nosso dia tem coisa melhor não tem né a cirilando é um bistrô super especial muito aconchegante que tem aquela casquinha de ciri maravilhosa violinhas empanadas coxa creme direto de São Paulo tem pastéis de camarão e de ciri enfim gente é muita coisa que a cirilando tem para aquele almoço para o happy hour para o lanche da tarde para a janta e agora uma novidade para o seu evento é isso mesmo a cirilando ela fica inteirinha para você e seus convidados nos dias que ela não funciona de noite que é domingo segunda e terça você pode reservar a cirilando e aquela equipe incrível vai estar atendendo só você tem coisa melhor não tem então se você estiver de aniversário quiser fazer aquele evento da sua empresa ou então apenas reunir os amigos entre em contato com a cirilando que eles informam tudinho como é que funciona e outra coisa gente além desses pratos maravilhosos tem massas sobremesas incríveis enfim tem muita coisa boa eu adoro a cirilando me apaixonei e quando eu não peço delivery ou eu vou buscar lá no balcão e deixo congelado em casa para fazer assim naquele momento que eu tô com vontade de comer uma coisa gostosinho não quero sair ou então naquele dia super agradável eu vou lá na cirilando almoço ou janto por lá tem um espaço fechado tem o deck aberto o espaço é uma graça super bem servido o atendimento é é incrível e a comida é maravilhosa então fica aqui a nossa dica da cirilando na anita garibaldi esquina com a freira alemão é incrível e aí e aí eu eu